Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornalismo da Onda Oeste FM. Boa tarde, Edgar. Mais uma vez é um prazer estar aqui na Onda Oeste, que está sempre junto conosco aí nessas demandas do cidadão aí com relação ao serviço de água. É um prazer estar aqui e eu cumprimento a todos, Paulo, cumprimento a todos aí. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Eduardo, a gente te convidou para vir até o programa do meio-dia hoje devido a algumas reclamações que o nosso jornalismo tem recebido, principalmente ali do pessoal do bairro Jardim Santo Antônio, que inclusive tem até uma arte aí, né? Eu vou pedir para o Dani colocar daqui a pouquinho, para quem nos acompanha por imagens, do pessoal perguntando cadê a água, falando que está 30 dias sem água, que não está tendo um abastecimento adequado ali. O que você pode falar para a população piunhense, principalmente naquela região da cidade ali? 30 dias sem água é algo que chamou atenção nessa publicação que está aí sendo compartilhada nas redes sociais. 30 dias sem água é impossível a pessoa viver dentro de casa. É, Paulo Edgar, isso surpreende até a gente, né? Com toda certeza, por estar à frente do Serviço de Águas de Pionni, a gente passa a ver isso até como uma piada, uma piada de mau gosto, né? Porque na realidade nós sabemos hoje, com a estrutura toda que o SAAI tem, aonde tem problema de abastecimento de água e onde não tem. E aonde ele é sistêmico, aonde ele tem um problema mais grave e onde não, que são problemas pontuais que sempre existiu e sempre vai existir. Como foi no caso do que aconteceu no sábado, a adutora que serve água ao reservatório do Mirante, ela rompeu na altura do bairro Capoeiras. Então ficou uma parte da... nós até, inclusive, colocamos na rádio, né? Foi uma coisa eventual que aconteceu, nós estávamos planejando isso. A Onda Oeste nos ajudou aí com essa divulgação do problema. Então, realmente, aí houve um problema pontual no sábado em função disso. Agora, em algum outro momento, pode haver numa rede, não sendo essa a principal, pode haver algum problema de que alguma parte do bairro fica sem água. Mas isso é questão de uma hora, duas horas, um tempo de se fazer o conserto daquele local, né? Naquela rede. Nada que supere aí cinco, quatro horas, no máximo. Nunca aconteceu mais do que isso, do cidadão ficar mais do que esse tempo sem água na sua casa. Certo. E, Eduardo, só complementando aqui, o pessoal vem falando em grupos aqui, né? Manda mensagem pra gente, falando que falta água, assim, igual você disse, duas horas, três horas, em determinados dias. Isso pode ser algum problema também na casa da pessoa? Quando isso acontece, como que ela deve agir? Ela deve acionar o SAAI, o técnico ir lá, verificar o que está acontecendo ali? Exatamente, Paulo. Esse é um grande problema, eu vou pontuar aqui pra vocês. Acontece alguns casos, muitas vezes, assim, do cidadão reclamar. Quando a gente chega na casa do cidadão, é um registro que está fechado, que ele fechou e esqueceu. Então, assim, isso acontece com muita frequência. Agora, a gente pede ao cidadão que, quando isso acontecer, for uma falta pontual, porque, às vezes, é só a casa dele, foi alguma coisa no hidrômetro, porque o hidrômetro, ele tem um filtrozinho, um ralo, de que qualquer pedra, qualquer coisa que entrar, aquele ali que vier na água e ficar estacionado ali, a pressão da água dele vai mudar, ele vai faltar água na casa dele. Então, a gente pede o quê? Que o cidadão ligue, que fale, ó, eu estou sem água aqui, que a gente manda a equipe do SAAI lá, é questão, assim, de minutos, de questão de 15, 20 minutos, o pessoal do SAAI vai estar lá e vai estar fazendo, tentando corrigir o problema. Tá certo. Eduardo, recentemente, aí uns três meses atrás, estava circulando nas redes sociais um vídeo, uma foto também, o pessoal abrindo a torneira e saindo uma água um pouco turva, um pouco de barra, alguma coisa nesse sentido. O que que é? Aconteceu alguma coisa? Foi solucionado? O que que foi isso? Chegou ao seu conhecimento? Chegou, chegou, Edgar. Isso, infelizmente, acontece, isso é normal de acontecer em todo o sistema de abastecimento, em todo, não é só SAAI, não é só Piuí, é do serviço, é do processo. Isso, infelizmente, o serviço de água, como o SEMIG, por exemplo, ele não chega sem causar algum transtorno, né? Se ele vai fazer uma ligação de água com uma pessoa, ele fura a rua e ali fica o buraco, até a gente tampar, até a gente fazer repor o assalto naquele local, ou então a falta d'água, né? E, normalmente, quando se há um rompimento de rede, o que que acontece? Essa água brota na rua, ela brota num passeio, ela aparece em algum lugar. E até que a gente faça a limpeza desse local para fazer esse conserto da rede, essa água que gerou ali, que é uma água mais escura, que é uma água barrenta, ela entra na rede e isso não tem como a gente evitar. E isso, automaticamente, ela vai sair em algum lugar. Apesar de que nós, a partir de quando assumimos o SAAI, nós já colocamos em alguns pontos estratégicos, algumas redes para fazer a drenagem de tudo. Quando acontece isso e está próximo, nós vamos lá, antes de abrir a água para o cidadão, a gente drena toda essa rede, mas, infelizmente, acontece de algumas residências realmente receber essa água com uma turbidez maior. Isso é normal. Isso pode se tratar como um caso isolado de alguma região ou isso é na cidade toda? Não, não. Isso é um caso isolado quando acontece alguma obra em alguma intervenção em alguma região da cidade. Está certo. Eduard, outra reclamação que a gente acompanha muito, que a gente recebe muito aqui no Departamento de Jornalismo da Onda Oeste, é em relação ali da parte alta da cidade. Falta de água também e quando tem água, o pessoal reclama da pressão da água ali no Pérola Negra, Totonha e Tumé, Vila Grinim, aquelas imediações ali. O que o SAAI está fazendo para solucionar esse problema aí? Paulo, esses locais a gente tem sempre batido nessa mesma tecla, o pessoal tem razão, realmente a gente tem consciência desse problema nesses bairros, nessa parte alta. Haja visto por isso, nós fizemos toda uma reforma elétrica na estação de tratamento de água, que finalizou agora. Nós estamos esperando a CEMIG fazer a ligação da nossa casa de força. Quero aqui botar uma observação, esse projeto de troca de motores, ele já tinha mais ou menos uns 10 anos que eles estavam arquivados no SAAI, estavam engavetados no SAAI e foi que gerou todo esse problema. Então, nós estamos resolvendo o problema agora. Já fizemos toda essa reforma e vamos trocar todos os motores a partir do dia 5 agora, desse mês que está chegando, nós já estamos iniciando a troca desses motores. Aí, você vai ouvir outros telefonemas, outras reclamações aqui na rádio, de que a pressão está muito grande, excesso de pressão. Que nós vamos tentando, já estamos providenciando para se controlar isso também. Porque, na realidade, a água tem que chegar com uma pressão ideal nas residências. Mas isso já está solucionado e realmente a gente reconhece esse problema naquela parte da cidade. E nós, assim, comungamos esse pesar, essa reclamação, esse problema com os moradores lá. Caso ocorra, então, esse excesso de pressão, o que o SAAI já está planejando fazer? Não, nós já estamos fazendo. Aí, nós vamos fazer umas ramificações de rede que vai diminuir, que é essa melhoria de rede que nós falamos no início, né? Para ela não ficar só concentrada só numa região. Tá certo. Eduardo, qual que é o caminho hoje para o cidadão que está me ouvindo aí, nossa audiência? Acontece lá na rua da minha casa. Estou sem água. A água está chegando na minha torneira, uma água turva. Qual que é o caminho que o cidadão deve fazer para receber a informação correta? Ter o esclarecimento. O que aconteceu aqui no meu bairro? Por que está faltando água? Por que a água está chegando dessa forma? Ao invés de ficar nas redes sociais debatendo situações que não vai chegar em lugar nenhum. Como que o cidadão pode, qual que é o canal de comunicação que o cidadão tem com o SAAI, para ter uma resposta? Obrigado. Nós sempre, em toda oportunidade que nós temos aqui, por várias vezes, nós já comentamos, né? É ligar no 1332. A partir da ligação do 1332, a recepcionista vai passar para o encarregado da rua, vai passar para a minha pessoa, e nós já vamos estar gerenciando, já vamos estar direcionando a solução para esse cidadão. Ou um desmonte de hidrômetro, como eu falei aqui no início, ou dá a ele uma satisfação de algum serviço que possa estar sendo feito na região, né? Por isso, a falta d'água ou algum problema da água turva. Ele não sai sem a resposta do que está acontecendo. O que nós prezamos hoje, desde que iniciamos no SAAI, junto com o doutor Paulo de Cirineu, é esclarecer e falar a verdade. Nós não temos mais, por exemplo, nós não vínhamos em administrações anteriores, nenhuma aviso em rádio, por exemplo. Isso passou a acontecer a partir de agora, que quando nós assumimos o SAAI. Então, a gente sempre, quando é um serviço programado, ou mesmo que for um serviço fora da programação, mas que vai demorar para ser reestabelecido a água, nós fazemos questão de estar avisando através da rádio, através das redes sociais. Isso é um serviço que não era feito antes. Então, nós esclarecemos a você, cidadão. Qualquer problema que tiver, o telefone do SAAI está à disposição, o meu telefone particular está à disposição. Nós mandamos a equipe lá para estar resolvendo o problema e dando uma satisfação ao cidadão. Essa, nós não estamos fazendo favor nenhum. Isso é uma obrigação nossa como gestor do serviço. Eduardo, nós estamos nos aproximando do período chuvoso. Está vindo aí, como diz, o tempo das águas, como se fala. E nós temos aí situações ainda recorrentes de problemas do ponto de vista da rede pluvial. Eu vou citar aqui dois endereços de moradores que mandaram para nós até, isso foi em março, quando teve uma chuva muito forte, ali na rua Nestor Soares de Melo, com a rua Juiz de Fora. Moradores daquelas imediações sofrem com o problema crônico de inundações todos os anos. Tem algum projeto para resolver essa situação lá e por que ainda não foi resolvido? Com relação à rede pluvial, o SAAI ainda, nós não assumimos a rede pluvial 100% ainda. Porque nós somos hoje regulados por uma, todo o serviço de água, não é o SAAI. Quando eu falo SAAI, nós somos, é todo o serviço de água. Seja ele Copasa, seja ele Sabesp, todos eles são regulados. Nós somos obrigados pelo governo federal a nos associar a uma agência reguladora, a nossa, no caso aqui, se chama Arisbe. E a Arisbe é que faz toda essa demanda de serviço. Ela que libera aumento, ela que libera... Todos os procedimentos saem. Hoje não acontece mais quando acontecia no passado. Por exemplo, ah não, vamos julgar a inflação de aumento de água. Não, acabou-se isso. Hoje existe essa agência reguladora, que ela vai levantar todos os custos e gastos do serviço e ela é que vai definir o tempo, a hora e o percentual de aumento de água, para você ter uma noção. Então, nós estamos, o doutor Paulo está tentando também, junto com o SAAI, nós estamos tentando, junto com o Arisbe, criar uma sistemática dentro do SAAI, para que o SAAI possa pegar o recurso financeiro, né, e investir na rede pluvial. O SAAI acampar também a rede pluvial. Algumas coisas nós já fizemos, por exemplo, a Severo Veloso, né, nós já fizemos, mas foi uma lei específica voltada para a Severo Veloso, através da Câmara de Vereadores, que foi aprovada. Então, assim, isso nós vamos resolver a partir do momento que essa agência reguladora nos der um caminho e uma forma de a gente estar acampando esse serviço também. Mas hoje a rede pluvial de responsabilidade SAAI? Na realidade, ficou-se essa, vamos dizer assim, por a gente ter feito a Severo Veloso, né, ficou-se como a gente estaria. Nós damos um apoio... Mas não foi votado um projeto de lei colocando a rede pluvial? Naquele caso foi a Severo Veloso, né? A Severo Veloso? A Severo Veloso. A Severo Veloso. Nós fazemos algumas intervenções, mas a maior parte da intervenção é a prefeitura normalmente que faz. Mas é o que eu estou te falando, isso tudo já está sendo conversado e estudado de uma forma de que a gente acampe tudo isso, toda essa parte de rede pluvial também. Porque nós temos outros pontos crônicos também na cidade, nós temos a rua Santa Antônio. Exato, exato. A Santa Antônio é um problema ali, vamos dizer assim, tão grave quanto a Severo Veloso, ou até mais, porque essa rede pluvial ali, ela vai ter que sofrer intervenção desde lá da Nossa Senhora da Guia ali, né, desde lá de cima, ela vai ter que vir sofrendo intervenções para diminuir o impacto ali na rua Santa Antônio com o Dom Pedro II. Tá, mas hoje então, perdão, vocês dependem então desse órgão regulador? Exatamente. Para dar a sequência a isso? Para dar a sequência aí, exatamente. Para que a gente realmente possa investir financeiramente na rede pluvial. Mas aí eu te pergunto o seguinte, em que estágio que está essa reivindicação nesse órgão regulador para que isso possa ser resolvido mais rápido? Porque a chuva está chegando aí. Ontem até nós tivemos uma reunião com a agência reguladora, ela veio aqui discutir outros problemas que a gente tem, em função de regulação, né? E foi tocado nesse assunto. Esse é um problema não só de Piuí, viu gente? Nós estamos conversando aqui em função de Piuí, mas esse é um problema de todo o Estado e de todo o serviço de água. não tem hoje um serviço de água legalmente, com lei específica, com lei a nível de Estado e Federal, que ele possa tirar recursos vindo da água para a rede pluvial, para outro serviço, a não ser esgoto e a própria água, né? Então, isso é... Todo o Estado está com esse problema. Mas... Só te fazer uma pergunta, porque eu não tenho conhecimento disso. Mas, nesse caso, a Prefeitura poderia passar alguma subvenção, algum valor para o SAAI fazer essa administração ou não? Ou poderia... Da rede pluvial? Ou, complementando essa pergunta, poderia acontecer, como aconteceu na Severo Veloso, algo do tipo ali de... Isso, uma licitação. Uma licitação para poder acontecer nesses pontos específicos? O que a gente está... Até financeiramente, o recurso que a gente tem hoje no SAAI, especificamente, já é pensando nessas obras, porque são obras caras, né? São obras que vão elevar um custo muito alto. São esses problemas com relação à rede pluvial, nesses dois casos aí, citados, que são os problemas mais graves que nós temos hoje em Piuí, e a nossa... Investir na nossa usina de fotovoltaica. Então, esse recurso está... Quando se fala em dinheiro no SAAI, você fala assim, não, o SAAI tem muito dinheiro, mas para as obras que nós temos que fazer agora, que nós vamos estar trabalhando para ser feita, e essa é uma delas, junto com a Prefeitura, vai demandar um recurso muito alto. Então, já se está em andamento com essa agência reguladora, uma forma da Prefeitura, se repassar alguma coisa via financeira para o SAAI, o SAAI está adiantando todo esse serviço aí. Agora, eu te faço uma pergunta. Existe alguma forma, alguma obra que seja paliativa de emergência? Nesse caso aqui, citando especificamente esse endereço aqui, Rua Nestor Soares de Melo, com a Rua Juiz de Fora. Porque nós temos aqui, tem até imagens aqui, da água entrando nas casas das pessoas lá, inundando tudo. Existe alguma forma, até se fazer essa obra, concluir essa obra, de que isso não aconteça no período chuvoso? Edgar, o que a gente tem conhecimento é que a Prefeitura tem trabalhado em função disso, sabe? No caso da Lagoinha, lá, por exemplo, ali em Nova Esperança, a Prefeitura já fez uma obra muito grande lá, Resolveu aqui, não? Resolveu, eu acredito que agora, nós vamos ver agora, na verdade, com essa obra que a Prefeitura fez lá agora, né? Terminou agora há pouco tempo, nós fizemos até algumas mudanças lá da nossa rede de esgoto e água em função dessa obra da Prefeitura. Eu acredito que agora, realmente, a solução chegou. Que bom. E é o caso do estudo dessas. Eu, para ser sincero, assim, eu não tenho conhecimento de alguma coisa que está planejado para esses casos específicos aí, não. Já foi conversado entre mim e o doutor Paulo, nós já conversamos a respeito disso, de solucionar aquilo de vez. Mas, esperando essa passagem, realmente, da rede pluvial para o SAAI. Que, se tem algum estudo, alguma coisa, realmente, eu não sei te dizer. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando. Se o SAAI assumir a responsabilidade total da rede pluvial, teria um custo a mais para a população para cá com essas despesas? Pois é, é isso que a agência reguladora entraria nessa questão. O que a gente quer é de que, realmente, que a população não pague por isso. Primeiro, porque agora está mais fácil com toda a regulamentação de loteamento agora. Então, os loteadores têm que entregar toda a rede pluvial feita com asfalto, com água, com luz, tudo. Então, seria somente manutenção e esses pontos já problemáticos de muitos anos, a gente teria que estar resolvendo. Então, assim, eu te diria que estaria mais fácil de se administrar a questão da rede pluvial hoje. Não só aqui, mas em outras cidades também. Mas, pontualmente em Piu. Eduardo, eu recebi uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, que eu acho que vai muito do encontro daquilo que a gente estava conversando em off aqui, que é aquela questão da distribuição da água nos bairros da cidade. Uma ouvinte pediu para te perguntar por que no bairro Novo Horizonte, quando fica sem água, os moradores chegam a ficar até 10 horas. Isso também acontece no bairro Pérola Negra, porém com um tempo um pouco menor. E o pessoal do bairro Cruzeiro aqui falando que é o primeiro que fica sem água e o último que volta à água. Eu acho que as perguntas se casam aí, né? Deve ser por essa questão que você estava nos explicando sobre a distribuição da água. Exatamente. No bairro Cruzeiro, mais especificamente, ele vai ser sempre o primeiro bairro, quando acontecer algum problema, né? Ele vai ser sempre o primeiro bairro a voltar e o último a chegar. A voltar a água. Por quê? Porque ali é a parte mais alta da cidade, ela está mais próxima do reservatório. Então, o reservatório ali, para chegar a água para eles, eles têm que estar do meio do reservatório a cheio. Então, eles sofrem mais com isso. A gente tem também o discernimento com relação a esse problema lá no bairro Cruzeiro. E isso tudo, no caso Pérola Negra, Novo Horizonte, é aquilo que nós comentamos já há minutos atrás aqui. Com essas trocas de motores e tudo que a gente está fazendo lá, eu acredito que até o final do mês que vem agora, com essas trocas, caso não aconteça nenhum problema, por exemplo, a CEMIG, nós estamos lá com uma ordem de serviço da CEMIG com a ligação da nossa Casa de Força no dia 4. Mas caso haja algum problema, aí vai retardando mais ainda a solução desse problema lá. Mas eu acredito que, assim, ligando a Casa de Força, os motores já estão comprados, já estão chegando aqui no dia 3, marcado por início do mês agora, os motores chegando, já chega, já vem montado com a bomba, é só a gente instalar. Então, é coisa assim, de um dia a gente fazer o serviço. Então, isso tudo vai estar resolvido. Eu peço aí um pouco mais de paciência à população desses bairros, a gente sabe disso, a gente sabe o incômodo que é ficar sem água, né? Incomoda demais, incomoda muito, é preferir ficar sem energia do que ficar sem água. Mas isso tudo está para se acabar, está para ser resolvido, é o que a gente vem trabalhando esse tempo todo aí. Eduardo, aproveitando a sua vinda aqui, a oportunidade, fala para nós um pouquinho sobre a questão do concurso público do SAAI. Pois é, esse também é uma questão de que nós fizemos questão, junto com o doutor Paulo aí também, né? O quadro de funcionários do SAAI, ele estava, o quadro de contratados estava maior do que o quadro de efetivos, né? Então, nós tivemos aqui uma reunião com a promotoria e fizemos um compromisso com a promotoria, não foi nada oficial, vamos dizer assim, mas numa conversa, é muito cordial, de que nós iríamos resolver esse problema e de que nós iríamos fazer o concurso público. Outro problema que tinha no SAAI também era a incidência de pessoas aposentadas trabalhando. Então, defasou-se demais o quadro de funcionários do SAAI. Aí, motivo pelo qual a melhor maneira de nós estarmos resolvendo esse problema era com o concurso público. E aí você já resolve definitivamente, né? E eliminando aqueles processos seletivos, parando com aquele processo seletivo. Esse foi um acordo, assim, não, vamos dizer, tão formal, mas foi um compromisso que nós fizemos com o Ministério Público e estamos cumprindo. Tá ok. Meio-dia e 28, né? Infelizmente, chegou a nossa hora aqui do nosso programa. Eduardo, gostaria muito de agradecer pela sua participação. Mas antes, uma sugestão que eu achei interessante a sugestão do ouvinte aqui, o Ricardo, ele está dizendo assim, ó, o SAAI poderia desenvolver um aplicativo exclusivo para reclamações, com geração de número de protocolo, acompanhamento. É interessante. Nós já temos algo parecido. Se o consumidor entrar no site do SAAI, ele já vai encontrar lá. O site já tem essa opção? Já tem essa opção dele fazer reclamação, dele fazer uma coisa. Mas é, realmente, eu acho que é uma... Nós estamos até, assim, já a caminho, né? Sofisticar mais um pouquinho. Por exemplo, o funcionário, ele não vai precisar ir no SAAI para pegar a ordem de serviço. ela já vai ser jogada diretamente no celular dele, na rua. E de onde ele estiver, ele já parte para esse serviço, para esse conceito, para ver o que está acontecendo. Então, nós já estamos partindo para isso também. Mas é uma sugestão muito boa da gente estar, vamos dizer assim, desenvolvendo mais e melhorando ela a cada dia, né? É verdade, isso é importante. O site do SAAI aqui, só para o pessoal, então, ficar ligadinho aí, é saipui.mg.gov.br. Exatamente, e os nossos telefones também, né? Até mesmo o meu telefone, não tem problema, a gente está ligado aí 24 horas por dia. Eu vejo que você responde aí nos grupos de WhatsApp, né? Sempre tem alguma demanda, você está sempre à disposição para responder, isso é importante. E eu peço aí, aproveitando a oportunidade que vocês estão nos dando aqui, eu quero agradecer a Onda Oeste, através de todos vocês. muito obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo e coloco mais uma vez a população que ligue, que nos procure, né? Que vá conhecer a estação de tratamento, é um local bonito da gente estar visitando, né? De levar a criança lá, nós temos lá a tartaruga, nós temos alguns atrativos para as crianças lá também. E ver realmente o que é o tratamento de água de piui para formar uma opinião a respeito disso, né? E evitar esse tipo de conotação aí, de publicação, que a gente sabe que não é verdade. E qualquer cidadão ficar 30 dias sem água, a gente sabe que não passa por isso. Sim, esses problemas acontecem realmente, e acredito que vocês estão empenhados em resolvê-los. Eu acho que deve ter um pouquinho de prudência em relação a essas divulgações que as pessoas fazem, e acredito que até de forma maldosa, há uma diferença aí em você reclamar do serviço, que a água não está chegando na sua casa, que está acontecendo algum problema. Isso é tranquilo. Todo cidadão tem direito porque ele paga o fornecimento, ele paga pelo serviço. Então ele quer a garantia de que o serviço seja executado com excelência. Isso é uma obrigação. É uma obrigação. Agora, quando você extrapola esses limites e fica fazendo piadinhas, brincadeiras, de certa forma, você acaba induzindo outras pessoas a tomar medidas erradas. Então é sempre tomar cuidado com isso. Nada contra a crítica, o direito de manifestar, de cobrar aquilo que é direito seu. Mas, de certa forma, também é tudo contrário àquilo que extrapola isso. Até para fazer crítica, você tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Porque por trás de todo o serviço ali, nós temos um grupo de pessoas que se esforçam, que ele deixe a família dele no final de semana para estar indo lá, igual aconteceu agora esse final de semana, no sábado, para estar prestando seu serviço, para estar ali se dedicando para que as pessoas não falte água em casa. Então tem todo um grupo de pessoas, de funcionários, que eu quero aqui agradecer a todos os funcionários do SAI, pela dedicação que a gente tem recebido, no momento que a gente precisa, no momento de urgência e emergência, a dedicação desses funcionários. Quero aqui deixar bem claro o meu agradecimento a todos eles. A própria Câmara de Vereadores, que sempre nos liga no telefone, nos questiona e a gente esclarece, agradeço aqui também eles a forma carinhosa com que eles vêm fazendo. Então a gente pede para a população que faça da mesma forma. nos telefone, procure o SAI, que nós estamos à disposição para resolver e não deixar a pessoa sair dali sem uma resposta satisfatória. Está certo. Está certo. Eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, o convite vir aqui trazer esses esclarecimentos e em outras oportunidades também o convidaremos aqui novamente para trazer outras informações. Eu acho que a informação é importantíssima para o nosso ouvinte, cidadão, o contribuinte que faz uso do serviço do SAI. Muito obrigado, Eduardo. Eu te agradeço a você, Edgar, a você, Paula, a Onda Oeste, pela mais uma oportunidade que elas nos dão de estar aqui esclarecendo ao povo de Piuí. E quero aqui aproveitar para parabenizar o trabalho de vocês com relação a isso e de que nós estamos à disposição para tudo, para receber crítica, para receber elogios também, né, gente? Para receber elogios, né? Casos tenha. Mas, principalmente, nós estamos lá para cumprir a tarefa de atender bem o cidadão Piuí. E aí eu acho que eu mínimo que eu vou passar e depois que antes. Obrigado.